E os motivos do endividamento são os mais variados. Falta de planejamento, desemprego e também a inflação, que acaba com o nosso poder de compra. Muitas vezes a gente não entende direito o que significa a inflação, né? Mas percebe que as coisas nos supermercados estão ficando cada vez mais caras. O brasileiro nos últimos anos já se acostumou a ouvir a palavra crise e com ela parece que o nosso dinheiro andou encolhendo. Antigamente a gente vinha ao mercado, conseguia fazer uma compra maior, encher mais o carrinho. Hoje em dia a gente tem que fazer conta, tem que pensar bem o que vai levar. Não pode ficar abusando muito não. Todo mês, Júlio confere os panfletos dos supermercados antes de ir às compras e precisa apertar o orçamento para conseguir comprar o necessário. Eu faço por economia e para evitar gasto de jogar alimento fora e ficar coisas sobrando na dispensa. Para você ter uma ideia do nosso atual poder de compra, nós fizemos uma comparação. Nós pegamos um panfleto de um supermercado do ano de 2008, ou seja, 10 anos atrás, e compramos 12 itens. Aqui neste carrinho nós temos leite em pó, caixa de bombom, arroz, feijão, sabão em pó, refrigerante. Esta compra com 12 itens sairia no valor de R$ 25,28. Neste outro carrinho nós colocamos os mesmos 12 itens e esta compra, nos dias de hoje, sai no valor de R$ 94,68. Uma diferença de R$ 70. Isso é a inflação, quando o nosso poder de compra diminui e os preços dos produtos estão mais altos. Isso é uma consequência de um cenário econômico em que há mais procura de bens do que a disponibilidade desses bens. No mês de julho, a inflação apresentou queda de 0,33%. Mas o problema é que ao longo dos anos, nossa economia passou por altos e baixos. E hoje o que o consumidor vê no supermercado é o reflexo dessa instabilidade no país. Bom, essa lata de leite em pó, em 2008, ela custava R$ 2,54. Hoje ela custa R$ 11,00, ou seja, ela quadruplicou de preço. E nesse mesmo tempo o salário era R$ 415,00 e agora está R$ 950,00. Ou seja, o salário dobrou e o preço dessa lata de leite quadruplicou. Diante dessa conta que parece não fechar, o consumidor não vê outra alternativa. Às vezes a gente tem que fazer essa economia, tem que enxugar o que puder para poder sobrar.